Feriado prolongado chegando, mas a gente tá sem gasolina pra ir visitar os parentes, a gente tá sem batata pra fazer o salpicão do churras. Meu Deus do céu, o que vai ser deste feriado? Calma, eu tenho a solução, irmãos. Vamos fazer uma maratona! Lá, 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 lá! Oi, gente! Eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje, mais uma maratona das mil páginas. Na live que eu fiz com vocês, sexta-feira, vocês me pediram uma maratona 24 horas, no feriado, agora, dia 31. Mas como vai ser um feriado prolongado, como tá tendo esse tanto de greves, por que não uma maratona de mil páginas? E por que não eu adiantar todas as leituras que estão atrasadas na minha vida? Este momento é nosso! Este momento de vitória é nosso! Então eu separei aqui mil páginas e mais um livro para ler neste feriado de quinta, sexta, sábado e domingo! Vai ser top! E eu já quero todo mundo postando as suas TBR depois que terminar de assistir esse vídeo com a hashtag que eu vou colocar aqui, mil páginas na greve, porque a gente aproveita estes momentos para se promover. Essa maratona é em conjunto com a Reniere Pimentel do Palavras Radioativas. Dá uma olhadinha depois lá no Instagram dela, eu vou deixar marcado aqui, porque ela vai contar também qual vai ser a TBR dela, então não perde. Vou deixar o canal dela aqui no box de informações para vocês se inscreverem, porque ela também vai postar lá na aba de comunidade qual vai ser a TBR dela. Então eu separei aqui uma maratona, uma maratona, uma TBR, uma maratona também, mas eu separei uma TBR para a maratona. E vou comentar com vocês agora quais são os livros que eu pretendo ler. Vou começar falando de Despertar, da Nina Lani, que eu já coloquei na minha TBR deste mês e ainda não concluí leitura, então vou colocar na TBR da maratona também. Estou super empolgada, é um romance, eu acho que eu vou me divertir. Já solicitei o segundo volume para a editora, porque eu estou acreditando neste livro aqui, então por isso eu coloquei ele aqui na minha TBR da maratona. Eu escolhi colocar uns livros relativamente mais curtos, pedacinhos também, porque eu acho que vai ser mais fácil de fluir e de conseguir intercalar as leituras. Eu coloquei gêneros diferentes também, porque assim se um livro me cansar demais eu posso pular para um gênero diferente e eu acho que isso faz com que a maratona seja mais interessante, então também invista neste tipo de TBR, TBR com gêneros diferentes. O próximo é uma comédia romântica e é mais que amigos da Lauren Lane e é o livro de respiro, o livro de descanso, porque é um livro curto de 222 páginas, todo mundo que leu falou que é muito bom, que é muito divertido, que a leitura é super fluida, então se pegar aí algum livro e ele começar a encrencar, começar a dar sintomas de ressaca literária, tem uma opção de respiro aqui no meio também. O outro livro é um thriller e ele está aqui no Kindle e é o A Mulher na Janela e eu estou super curiosa sobre essa leitura. É o livro do mês do Clube do Livro do Cia, que eu também atrasei, então, meu Deus do céu, é a hora. E é um thriller que fala sobre uma mulher que ela viu a vida perfeita dela desmoronar quando ela se separou do marido e o marido levou a filha dela e aí ela está vivendo sozinha na casa perfeita em que ela vivia com a família mais desolada da vida e ela fica observando a vida dos vizinhos pela janela de casa, é aquela exímia fofoqueira. O negócio é que muda uma família aí para o lado da casa dela e ela começa a observar a vida perfeita daquela família, um pai, uma mãe, uma criança e ela começa a observar aquela vida perfeita até que um dia, de tanto observar, ela vê uma situação aí inusitada, uma situação bem louca e a gente vai tentar desvendar se essa situação realmente existiu e ela vai ser fruto da imaginação da nossa protagonista e aí vai ser o decorrer da trama. Eu estou super ansiosa para essa leitura também, eu acho que vai ser muito bacana. Também na maratona eu vou colocar aqui a parte da semana de Outlander, são 123 páginas de Outlander aqui, da parte 5 até a parte 6, são 23 páginas, então vai ser a minha meta da semana também de Outlander. E aí juntando, 123 páginas de Outlander, 352 páginas de A Mulher na Janela, 222 páginas de Mais que Amigos e 316 páginas de Despertar, eu tenho 1.013 páginas. Mas eu também quero ler este daqui que é o Hacken do Fábio Bruzinga e ele é um livro de 447 páginas, é um livro de terror, barra horror, barra suspense, então vai ser um livro que eu acho que eu vou ler devagar, por isso que eu vou colocar ele para ler poucas páginas a cada dia, sabe? Ler um pouquinho dele todos os dias, mas ler poucas páginas dele, então ele vai ser meu que eu respiro aí no meio da maratona, mas eu vou sim contar as páginas que eu ler desse daqui para colocar no final para vocês. Enfim, essa é a minha TBR da maratona, gêneros diferentes vai ser o que vai pautar esta minha maratona para eu conseguir ler a maior quantidade de livros possíveis, eu vou sim vlogar para vocês a maratona e aí na semana que vem eu libero o vlog da maratona, eu acho que vai ser bem bacana. E eu quero saber da TBR de vocês, posta no Instagram com a hashtag milpagesdagreve, comenta aqui qual vai ser a sua TBR se você não tem Instagram, mas fiquem ligados porque mostrando com a hashtag no Instagram aí pode ser que tenham surpresas em breve. Então é isso, eu espero todos vocês nessa maratona de mil páginas, quinta-feira a partir da meia-noite, eu espero vocês, vou postar os sprints nos stories, na comunidade, no Twitter, então fiquem de olho nas redes sociais porque é por lá que a gente vai conseguir se comunicar. Vejo vocês no vídeo de amanhã, beijão e até lá, tchau!